O grande descarregado da Constituição do Curaçó. É claro que a gente falou de uma dose, que é uma dose complicada, mas é interessante, que é uma palavra única que fala das Constituições que não iniciaram ainda pela Constituição, que a gente se adaptaria. Certo problema, mas acho que isso é importante. Porque o apelo, o apelo social, o apelo da comunidade, isso é mais importante do que qualquer outra atitude do governador. Posso concluir, senhor presidente? São concluídas com as medicações do país, a pedido, a associação dos filhos de idosos, que são traídos para o nome, com relação aos lugares que é interdisciplinar os nossos ônibus, quem são os ânimos, as portas diretivas. São cadeiras, os centros, são levados aos filhos de idosos, na presença de deficiência, principalmente aos filhos de idosos. Os filhos passam o trabalho sempre pela frente, saem pela frente, e sempre aqueles passos na comunidade, só no quadro, provavelmente um pouco, você sempre entra em uma comunidade que está na frente. A sugestão, se usou nisso, foi o quê? Porque as empresas possam conhecer um passe. Um passe de arquivo, um passe de idosos, a carteirinha da própria frente, e ser livre para ser tão comum. Queremos ter uma dívida e entrar em um monte por esse lugar, e isso, ter uma indicação para as empresas, algumas empresas assinadas favoráveis, e espero que as empresas façam. Para a empresa é interessante também, porque vai ter um controle. Então, acho que não vai ter defesa. Na verdade, para servir tanto os filósofos, que faz o preço. O Dr. O Dr. Obronha, os filósofos, vão sentir muito melhor, e saber que enfrentando o ônibus, o Dr. Obronha, o Dr. Obronha, não tem que ficar atrás de uma frente, e o Dr. Obronha. Obrigado. O Dr. correio, o Dr. Obronha, o Dr. Obronha do Dr. Obronha, o Dr. Obronha do Dr. Obronha, a criação da Procuradoria Geral da Câmara, e só para relembrá-lo, era para afinizá-lo, que V. Exª se comprou favorável para a criação da Procuradoria Geral da Câmara. Só não a instalamos, porque foi um ato eleitoral, e na forma que a futura mesa deverá de imediato promover um concurso público para que essa casa, na altura, a Procuradoria Geral da Câmara criada nesta gestão da qual a referência está passando. Não vou discutir a questão do risco, porque o tempo, o senhor dá razão. O ano que vem, o novo governo vai confirmar as mentiras e verdades do risco, que eu acho que nós já estaturamos a população, desde um modo que apenas uma pessoa foi responsável pelo risco, que tem o poder, o direito de indivíduo, o contrato, tem o poder de indivíduo, também é da lei. Mas hoje, vereador Rostinho, eu quero me retornar à história do Cabelhão. Apenas falando sem vácuo, algumas observações que nós esperamos no próximo governo principal, mas o governo do Estado, do secretário de segurança, do secretário, das pessoas envolvidas na rede de segurança, aprendam e discutam de uma vez por todas, que só concluam de uma vez por todas, que não é construir mais cadeia e mais penitenciárias, nós vamos resolver o problema da segurança no Brasil. Por exemplo, o mais recente, pega a história da tragédia em São Paulo, que é aquela situação de visão, a gente tem de exemplo, que é a plena do Brasil a parte, de um jovem que namorou uma menina de 12 anos e que durante dois anos e sete meses se namorou em crise, acabou naquela tragédia. Segurança é muito mais do que construir mais um cadeião, construir mais uma penitenciária. Para quem não sabe, acho até que já citei isso no passado, mas sempre é bom lembrar, de cada cem delitos, de cada cem cidadãos, cidadãos que estão apenados, apenas quatro cumprem a pena. Portanto, se nós e as penitenciárias são indivíduas, se nós tivermos uma campanha, de cada cem condenados, oito forem cumprem a pena, não tem penitenciária de todos nós. O grande problema é que o governo, a política de segurança no Brasil, é na repressão e na prisão, e não na presenção. E eu espero que o próximo governo restitua, pegadão do gênero, um programa modelo de São José, em que eram acolhidos jovens infratores, e nós chegamos a mil e oitenta e três, jovens infratores sendo acolhidos pela cidade da criança, que durante o período do acolhimento não cometeu nem acolhido. E que o maior crime que se aconteceu no tempo de viver nesse princípio, não foram os avanços de uma segurança repressiva. Uma coisa foi um crime de acabar com a segurança preventiva, que é atender a criança ou a adolescência. Hoje, um jaqueano, que agora pode dizer que eu sou contra, porque eu nunca fui, mas pode dizer que não vai alterar em nada o resultado da eleição, mas eu nunca fui contra o jaque. Mas é um absurdo, nós temos quase quatrocentos garotos no jaque, custando-se quatrocentos e quinta reais por mês, quando podíamos acolher dois adolescentes a duzentos reais cada um no mês. e teve dois adolescentes, oito centos adolescentes que pudessem ter uma pequena inflação. Porque estatisticamente, o governador é velhado. O criminoso, ele começa aos doze, treze, quatorze anos, e morre aos trinta e cinco, isso é estatístico. Não se vê a polícia correndo atrás do bandido de mais de trinta e cinco anos, ou da bolsa, ou da trecha, ou desistir do crime. E tem gente que não acredita que o instantão desiste do crime, desiste. Tem cansa, para, não pode, não pode correr mais. Então, todos esses milhões que estão comprando carros, semana passada se comprou alguns e tantos carros. Esse aparato louco, esvaiado, de equipamento de segurança, quando, na verdade, ele iria investir, era na criança, em maduração. Porque o cidadão que é acolhido aos doze, treze, quatorze anos, com dezoito anos, não será mais criminoso. Acolher, conforme é o projeto do Jato, com dezoito anos, sabe que você não pega mais criminoso. Você não é mais bandido. O problema é que todo o foco, todo o processo de segurança está errado. Estão gastando com equipamento, com casa, com carro, com cadeira, e não estão gastando aonde nasce o bolívo. Hoje, o preço custa R$ 3.500 por mês, em média, no Brasil. Quando, R$ 3.500 por mês, você evitaria, cinco anos depois, em dez bandidos na praça. Imagine que esse Brasil acorda. Estou falando disso, vereador, hoje. Porque é uma espurra verdade. Nesse atual governo, que graças a Deus está acabando, a meta é acolher 500 menores de adolescentes. 500 jovens de adolescentes? Nada. Na condição de risco. Não tem mais nenhum. Parece que tem uns 15 lá atrás. E quero reafirmar aqui, o promotor que cuidava da infância e da adolescência desistiu daquela bala, saiu, para não ter que brigar com a bala. Ele tinha acabado com esse programa. Estou dizendo isso, porque construiu cadeira em São José, em São Pedro e Alcântico, em História Nossa. Não é problema. Se nós confiarmos que a FGD é esse lugar que passa por cada um bem feito, com toda a segurança, em algum lugar tem que ser feito. Então nós vamos aqui fazer política para agradar quem gosta de ser enganado. Porque uma grande parcela da população gosta de ser enganada. Ela só viste as mentiras que se pegou na campanha e ela iria de 20 mil acreditados. Certo, senhor presidente? Aproximadamente 20 mil acreditados nas mentiras. Sem gente ter pedido em mentira. Então vamos resgatar uma ideia que não é minha, não estou aqui, meia mão da bola, política de segurança na prevenção. Está mesmo com a prevenção da saúde. Os meus ímpanos doem, mas eu só vejo vamos nos unir policlinica e não nos unir polícia de saúde e não no colíplo de hospital. Mas nem caiu a prevenção da onde? Leandro, está tão medito daquista. Eu estou aqui. Limpou o programa eleitoral no graça inteiro. Vou te registrar e três policlinica e três polícia de saúde e vou continuar e caiu a prevenção da onde? A gravidez, Prematura O problema das mortes E tem em média internado hoje 26 pessoas dia Mas a gente morre tudo É um vínculo desse assunto Vamos fazer mais hospital Vamos dar mais motoqueiro quebrado Vamos dar mais, entendeu? Ou seja, o item de segurança De prevenção, o item de saúde de prevenção Então, o recorte O cadeirão, ele vai ter que reconstruir Em algum lugar